Olá pessoal, turma, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, turma, aqui, tô de volta, GTA San Andreas, pra gente ver a continuação dessa história, se você não viu parte 1, dá um pause, e olha aqui, no card, confere, qual é cara, vai ficar aí mesmo, vigiando a gente, você nunca vai entender, Alan, o que eu passei naquele dia, coitado, mano, ele ficou traumatizado, veja no vídeo passado, hein, eu já te disse, aquele cara nunca mais apareceu, Você está certo, é, tenha uma boa noite, boa noite pra você também, maninha, véi, você é doida, vocês iriam ficar tranquilo, depois de tudo que ele viu, nossa, eu acho que ia ter que tomar um remédio pro resto da minha vida, agora outra personagem, Jennifer, você não vai dormir? Estou sem sono Vamos, já está tarde Maria, eu não tô achando uma boa ideia a gente ficar aqui, por que será que não é uma boa ideia vocês ficarem aí, né, Jennifer, já te disse sobre isso, vamos, amanhã vai ser legal Eles estão no meio do nada, tá, os quatro, né, e um deles sabe que tem um cara louco, doidão, que matou o melhor amigo dele, né, então veja o vídeo anterior Ó, ó, som de passo Que barulho foi esse? Ah não, mano Melhor não acordar, Jennifer Ah não Porque eles, essa mulher, ela não passou o que o outro passou, então ela, tipo, ela tá achando que não é nada demais Ah não, véi, quando fica silêncio assim, eu sei que eu vou me cagar Esse que é o problema Gente, eu não pedi ainda, né, no início do vídeo, mas não se esquece de deixar aquele likezinho, não Ajuda a nós Compartilha também, ajuda mais ainda o canal É nóis Ai, cara Eu sei que é chato pedir, tá, todo início de vídeo, mas, infelizmente Será que é os meninos? Cara, o que será que vai acontecer? O barulho parou Adeus pra senhora, né Porque já era A gente sabe o que espera ela Ah não, mano Ele vai pegar a mulher Ele vai pegar a mulher Ele vai pegar a tua mulher Ele tá atrás de tua mulher Presta atenção Ai, meu Deus Já era, otária Socorro Agora já era Será que eles vão ouvir ela? Pedindo socorro? Ele deixou ela fugir? Merda Que cara é esse? Ele não vai conseguir entrar Ele vai A gente tá controlando o psicopata agora Misericórdia Não, mano Eu já tô com medo Misericórdia Mises Maria Credos, pai Tá controlando o bicho vindo Ele existe, gente E ele tá no GTA San Andreas Se fia da mãe, mano Quer dizer, ele não deixou ela fugir, né Ele Ah, eles saíram, ó Eles estavam em outro lugar Ela veio parar aqui Fugindo Eles estavam lá, ó Ela veio parar aqui Fugindo dele Em vez de correr pros amigos, né Tentar uma ajuda com os amigos Não sei, velho É a música que o moço bota na missão E lembrando, gente Quem quiser jogar também O link sempre fica na descrição, tá? Então vai lá Dá um suporte pro autor também Que cria essas missões Eu só gravo Eu só sou o ET Por trás das câmeras Postrar e editar a voz Ok O fia da mãe Viu que ele não ia conseguir Eu não acredito que ele ia fazer isso Ah, não, mano Vocês estão ligados O que ele vai fazer, né O que a missão quer que eu faça, né Por favor, não Pera aí, gente Desculpa que é bom clima Mas é É uma coisa assim De controles Obrigada Por favor Não me mate Olha o que a gente vai fazer Vocês sabem o que acontece Quando a gente passa Com o NPC Com essa Com esse carro aqui, né Vocês sabem, né Vocês sabem, né Véio Ele moeu a mulher Misericórdia, mano Tem certeza Claro Os gritos vieram daqui Ah, não, velho Ah, não Merda Ele sabe Tipo, o pior que ele sabe Quem é que tá aí Esse aqui é uma das testemunhas, né Ele conhece Entre aspas Esse cara Loucão aqui Que Nossa, velho Que cagada, gente Nossa, tem que ser Nossa, mano Imagina uma situação dessa, velho Não, nem imagina É melhor nem imaginar Não, não Nossa, tem que ser Muito E o ser humano É capaz de tudo, né O ser humano É bicho nojento, velho Meu Deus Nossa, o que ele encontrou Eu não quero nem imaginar Eu acho que eu vou vomitar Quem teria feito isso com ela Ela não fez nada pra ninguém Deve ser ele, Alan O mesmo cara que matou o Pedro No passado Por qual motivo ele faria isso? Ele não teve nada a ver Nada a ver com o ano passado Eu não sei, cara É ele, meu querido É melhor a gente chamar a polícia Isso não vai ficar assim Esse cara vai pagar Nossa Tipo Não pode ser Bichinha, mano Perdeu a amiga E ela tava com um procedimento ruim, né Pior de tudo é isso Eu sei que é difícil Mas o maníaco ainda tá por aí É Eu acho que ele não tá mais por aí Fiquem aqui Eu vou verificar Eu acho que ele não tá mais por aí, gente Ele vai fazer uma visita Ver como é que tá E o pior de tudo é que tipo O Lucas Esse cara aqui Ele vai ficar sempre na cabeça Que esse doido tá por aí atrás dele E porque é o que tá aparecendo, né E ele sabia do que tava Se mete lá, hein Parado Polícia, calma Só eu Quase morri do coração Foi um... Desculpe Fui informado De um chamado de emergência Não tinha ninguém Tem um maníaco Que matou nossa amiga E ele está atrás De meus amigos E eu Calma, eu vou dar uma volta Pelo perímetro Só não saio daqui Ah, esse aí também vai rodar Só veio você Relaxa Eu tenho uma arma Já estou acostumado com isso Ah, o tiozinho Lavar o tiozinho, mano É isso que dá errado Tá vendo? Isso que dá errado Não bota os tiozinhos Ai É rindo de nervoso É rir pra não chorar Sabe aquele ditado? Nossa, velho O pior de tudo Que o Lucas sabia A Jennifer tava com um pressentimento ruim E depois ver o que... Saber o que aconteceu com ela Esse policial aí vai rodar O que vocês acham? Comenta aqui Deixa aqui nos comentários Tua opinião Esse policial vai rodar No próximo episódio ou não? Deixa aqui nos comentários Na minha opinião Ele vai rodar Porque ele com essa pistolinha aí Aquele doidão Oxe Vai pegar ele E vai passar o trator por cima Né? Porque ele é um psicopata Ele é doido Aquela bexiga tem que ser Um em cinquenta homens Pra matar aquela bexiga Um só não vai dar não Tá doido, velho Enfim, comenta aí Comenta Não esquece De deixar a tua opinião O que tu acha Que vai acontecer Com o policial É... Eu não sei do que comentar mais, cara Foi tão cruel Que fizeram com a menina Nossa, mano A bichinha, velho A bichinha, mano Nossa senhora Eu me lembrei Na hora daquela missão Do GTA San Andreas Que a gente invade uma fazenda E roube uma colheitadeira Pro The True Quem já zerou o San Andreas Ou assistiu Série aqui no canal Vai saber qual é essa missão Eu não lembro o nome agora Mas tem uma missão Que a gente faz pra ele E é bem... A gente pode fazer esse tipo de coisa Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquela avaliação Deixar aquele like Deixe teu comentário aqui embaixo O que é que tu acha Que vai acontecer com o policial Se esse loucão aí Vai continuar perseguindo eles Deixe teu comentário Com a tua opinião Quem quiser jogar a missão O link também tá na descrição Junto com o Twitter E as informações do autor Sigam ele Pra saber maiores informações Do trabalho dele E a gente se encontra Na próxima Tchau Até o próximo vídeo